E aí, pessoal, tudo bem? É isso aí, nós estamos hoje terça-feira, hoje o quê? Dia 28 de julho, onde é que a gente tá? O que a gente vai visitar hoje? Hoje nós vamos visitar os lugares mais amados por vocês na escola. Onde é, professor? Onde é, professor? Olha aqui, olha aqui, ó, tô me chegando... Ah, o bebedouro! Professor, posso beber água, professor? Tô com sede, professor, tô com sede. Aí, calma, menina, acabou de chegar. Calma, olha aqui. Ah, professor, posso beber água, professor? Ah, professor, aqui, ó, aguinha. Eita, menino! Aê! Né? Vou dar aula hoje aqui do lado, de um lugar muito amado por vocês aqui na escola. Olha, sentar aqui do lado. Eita, menino! Já, já a gente vai pra outro lugar bem legal pra vocês, tá bom? Vamos lá? Começa a aula. Hoje, terça-feira. Hoje, como você sabe, temos o quê? Temos português e temos o quê? Ciência. Uh! Português e ciências. Vamos lá com tudo? É isso aí. Hoje, nós vamos na nossa aula de português. Vai ser uma coisinha bem legal. Vocês vão mandar um áudio pra mim na leitura de vocês. Eu quero ver como é que tá a leitura de vocês. Ah, professor, de novo, professor, de novo esse negócio. De novo, garotinho, garotinha, menininho, menininha. Eita, menina! E aí, estão com saudade dessa zoada? Calma, né? Eu recreio ainda não, mas já, já vai ter recreio. Eita! Menino, vamos lá. Mande seu áudio pra mim, papai, aqui, tá bom? E você lendo aí lá na página 62, a canção da América. Olha o textinho que tem lá, bonitinho, pra vocês. Vocês vão estar mandando pra mim. É isso aí. Aí, depois que você mandar bonitinho lá a sua leitura, treine primeiro. Não é pra mandar de primeira, não. Treine, lê uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Cansei. Bebe uma água, seis, sete, oito. Tá bom? Tô brincando. Mas leiam até você ter confiança pra estar me mandando, tá bom? Aí, quando você lê, você me mande, tá bom? Aí, depois vamos estar pra ciência. Ciência. Vamos no livro, tá bom? Pega o livro lá de ciência, aquele vermelhinho, bonitinho. Aí, depois que você fizer, você vai lá na página 108 e 109. 108 e 109. É isso aí, bem legal. Quando você estiver lá na 108 e na 109, você vai responder, vai ler o texto e vai responder a questão. Hum, só isso, só isso, professor. Só isso. Bora tranquilo, nossa terça-feira. Bora tranquilo. É isso aí, meus amigos. Vamos com tranquilidade. E aqui, ó, bebendo uma água. Bora ver se tem água ainda. Eita! Uh! Vamos lá. Ai, ai. Derramou minha água. Mas é isso aí, galerinha. Beijão pra vocês. Hoje é terça-feira, dia 28. Tá acabando o mês. É isso aí. Já, já, agosto. Tá bem aí, dia dos papais. É isso aí. Um grande abraço pra vocês. Um beijão. E vamos estudar! E aí, ai.